Estamos com a... Cláudia Cláudia, qual o seu personagem nessa quadrilha? Eu sou componente comum Componente comum A sua indumentária Foi você que fez? Não, quem fez foi o Paulo Vitor O Paulo Vitor Quanto mais ou menos vocês gastaram Pra fazer essa saia maravilhosa Que fica com volume? Nada A escola toda, a quadrilha Fornece tudo? Sim Muito bem O que o seu personagem comum faz? Que tem o senhorzinho Tem a senhazinha Tem a noiva A gente dança, anima, alegra tudo Qual a emoção de dançar na quadrilha? Ah, é muita Dei explicação Você já dança nessa quadrilha há muito tempo? Não, é meu primeiro ano Porque a família me acolheu A família me acolheu Olha só quem é Te vejo aqui, agradece Sucesso pra vocês Obrigada Olha aqui quem a gente acha Chamou a pequena Oi pequena Como é seu nome? A Uana Luisa A Uana Luisa A Uana, fala contigo Você vai dançar? Você já tá lindamente trajada Já Quantos anos você tem? Quantos aninhos você tem? A Uana É o primeiro ano dela dançando Você é a mãe? Sim Mãe Coruja não vai dançar também não? Vou Ah Meu nome é Renata Você, qual personagem que você vem na quadrilha? Eu sou comum Ah Dançarino É isso Qual a emoção de estar na quadrilha? Ai, muita Você já é da quadrilha há muito tempo? Sim, três anos que eu venho seguindo a quadrilha Quer dizer, acompanhando a quadrilha E esse é o meu primeiro ano que eu venho dançando Te vejo aqui, agradece Sucesso a narrer pra você Obrigada Pequena Dá um oi pra gente Ela vem seguindo um pequenininho desde que nasceu Ah é? É Quantos anos ela tem? Ela tem quatro aninhos Essa é a madrinha dela Olá madrinha Seu nome é madrinha? Sou silêncio E você faz qual personagem na quadrilha? Eu sou tema Você é tema? Sou tema Como assim? Não entendi Comum É comum É dançarina, bailarina Isso Qual a emoção de estar na quadrilha? Todo ano é uma emoção diferente A gente chora, a gente arrepia E o coração vai e o remédio da pressão na boca, né? Porque a gente só vai Oi filha É Igual a minha, tá aqui Pequenininha Manda beijo Manda beijo Esse é o primeiro ano que você vai dançar? É o primeiro ano da quadrilha Que você dança Segura a saia Você tem quantos aninhos? Quantos aninhos você tem? Olha o ano Faz assim pra ele, ó Ih, tá com sono, velho Ih, velho Ela tá com sono Olha, te vejo aqui, agradece Sucesso pra vocês Anarie Anarie Beijo Beijo, pequenininha Beijo Beijo Que desenhou essa roupa Linda essa foto Obrigado